Olá, professor Gil Rodrigues aqui. Vamos falar de análise de investimentos através de método de avaliação de fluxo de caixa. Nessa primeira aula vamos falar de VPL, valor presente líquido. Na próxima aula vamos tratar da TIR, taxa interna de retorno. E na terceira aula sobre análise de investimentos, vamos falar sobre o payback simples. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Quando estudamos o VPL, nós temos que ter em mente dois tipos de taxa. A TMA, que é a taxa mínima de atratividade, e a taxa efetiva, que é a taxa efetiva do projeto. A TMA, taxa mínima de atratividade, é uma taxa que vai fazer o investidor sair da zona de conforto, tirar o dinheiro dele da renda fixa e aplicar em um determinado projeto. Então, para isso, essa taxa mínima de atratividade, ela tem que embutir um prêmio de risco. Se a renda fixa está pagando 3,75% ao ano, a TMA tem que pagar mais. O projeto tem que dar uma taxa que seja compensadora para que o investidor tire o dinheiro dele do investimento financeiro e aplique no investimento produtivo que tem risco. Então, a TMA tem que embutir um prêmio de risco. Então, essas duas taxas, a gente tem que ter elas em mente sempre que a gente vai aplicar essa técnica do VPL, do valor presente líquido. Vamos ao nosso exemplo. Uma empresa da área de saúde está analisando a conveniência da compra de uma máquina no valor de R$ 103 mil. Segundo os analistas dessa empresa, o uso dessa máquina nos próximos cinco anos deverá gerar receitas líquidas estimadas em R$ 30 mil, R$ 35 mil, R$ 32 mil, R$ 28 mil e R$ 20 mil. Estima-se também que no final deste prazo, ela será vendida por R$ 17 mil. Verificar qual a decisão da empresa para uma taxa mínima de atratividade fixada em 15% ao ano. Presta atenção nessa observação aqui embaixo. Observação. O fluxo de caixa do quinto ano é a soma da receita gerada mais o preço de venda da máquina. Então aqui eu tenho o desenho do fluxo de caixa, onde no momento inicial eu vou investir R$ 103 mil, então é negativo. Saída de caixa é negativo e entrada de caixa é positivo. Então as entradas de caixa estão para cima e as saídas de caixa estão para baixo. Então no primeiro ano eu vou receber R$ 30 mil, no segundo ano R$ 35 mil, no terceiro ano R$ 32 mil, no quarto ano R$ 28 mil e no quinto ano eu vou receber R$ 20 mil da atividade produtiva gerada pelo projeto e mais R$ 17 mil e mais R$ 17 mil da revenda dessa máquina, o que dá R$ 37 mil. Então baseado numa taxa mínima de atratividade de 15% ao ano, eu preciso saber se esse projeto é viável ou não. E pra isso eu vou aplicar a técnica do VPL, do valor presente líquido. Pra calcular o VPL, eu vou utilizar a HP 12C, executando os seguintes passos. Primeiro, vou digitar FCLX pra limpar todas as memórias da calculadora. Em seguida, vou digitar R$ 103 mil, pressionar a tecla CHS, G, CFO. Com isso eu estou registrando a minha saída de caixa no momento zero, CF0, aliás. CF0 significa fluxo de caixa zero. Em seguida, eu vou digitar 30 mil DCFJ. CFJ é o fluxo de caixa de índice J. E nesse caso, J equivale a 1, o que é o primeiro fluxo de caixa de 30 mil. Depois eu vou digitar 35 mil GCFJ. Em seguida, 32 mil GCFJ. Em seguida, 28 mil GCFJ. E por último, 37 mil GCFJ. Agora eu vou informar a taxa mínima de atratividade, que é 15%. Então, eu vou digitar 15 e vou pressionar a tecla I da calculadora HP12C. E agora, pra achar o VPL, eu vou pressionar a tecla FNPV. NPV significa a mesma coisa que VPL, porque a calculadora está em inglês. E VPL é a sigla no português. Quando eu pressiono FNPV, eu tenho a resposta de R$ 4.997,13. Então, o meu VPL é exatamente R$ 4.997,13. E qual que é a minha conclusão? Como o VPL é positivo, então significa que o projeto é viável. Então, o projeto pode ser realizado. Vou refazer mais uma vez, mostrando o passo a passo agora na HP propriamente dita. Então, começando aqui, FCLX, para limpar todas as memórias, 103.000, CHS, G, CF0, agora 30.000, G, CFJ, 35.000, G, CFJ, 32.000, G, CFJ, 28.000, G, CFJ, 37.000, G, CFJ, 15, pressiona a tecla I, e agora FNPV. 49.997,13. Então, está confirmado aí, utilizando a calculadora financeira HP-12C, a execução do cálculo do VPL, do valor presente líquido. E, para terminar, eu quero reforçar aqui a conclusão sobre esse exemplo que a gente acabou de mostrar. A conclusão, reforçando aqui mais uma vez, como o valor presente líquido é positivo, isso significa que a taxa efetiva de retorno é superior à taxa mínima de atratividade fixada em 15%. Então, portanto, o investimento deverá ser realizado. Do ponto de vista financeiro, ele é vantajoso para o investidor. E aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, clica no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus